Tranquilo, o pai viu que não dói, né, a agulhinha, né, pai? Ela tá nervosa porque a gente tá segurando ela, tá? Ai, meu Deus, não, fica tranquila. Depois você dá uma olhadinha nos meus outros vídeos aí do canal pra você ver. Mas quando a gente pega bichinho com doença do carrapato, igual eu te falei, esse nomose, normalmente eles têm essa questão de mioclonia também e não querem ficar paradinhos, aí eles vocalizam bastante, tá? Mas isso não é relação nenhuma que a agulha tá doendo e que a seção tá doendo, não, tá bom? Ela só quer que a gente solte ela só, fica tranquila, tá? Por isso que eu mando os outros vídeos do canal pra vocês verem que os outros bichinhos de sinomose, eles cursam com a mesma vocalização, tá bom? Fica tranquila. A gente tá fazendo aqui eletroacupuntura, depois eu vou colocar o laser e aí eu vou filmando devagarzinho pra você, tá bom? Mas a gente não tá maltratando ela não, a agulha é igual um fio de cabelo. Eu até mostrei pro seu esposo, que a gente só consegue colocar com mandril, que é com uma coisinha durinha, porque a agulha em si ela é bem macinha, tá bom?